Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, né, na nossa série aí do Zé Ninguém, desafio 24 horas devidamente concluído, deixa eu acender a luz aqui, onde é que tá a luz aqui desse, o interruptor tá aqui, né, acender esse interruptor aqui, né, porque a gente não precisa mais ficar no escuro, né, não tem mais essa necessidade. Bom, eu queria começar o episódio já agradecendo ao nosso amigo, deixa eu ver o nome do rapaz aqui, que eu esqueci, eu tinha deixado, cadê o cara? Achei, Glenn Richard, obrigado Glenn por ter me lembrado, né, e eu gostaria também inclusive já de começar o episódio pedindo desculpas pelo episódio passado, né, que eu perdi completamente a concentração, né, episódio passado, ele refletiu bem o que foi, a minha rotina de gravações, né, dos jogos, no canal, né, simplesmente tinha uma obra acontecendo aqui, ela tá mais devagarzinha agora, mas já acabou a parte complicada aí da obra, e tava praticamente impossível de gravar, e aí, quando eu tava gravando o episódio 43 do PZ, foi uma loucura, foi uma loucura, eu perdi o raciocínio umas 4, 5 vezes, o episódio ficou todo picotado, e aí o Glenn comentou lá, e aí eu me lembrei, me lembrei não, né, agora eu vou poder falar o que que eu queria ter falado no episódio 43, que era sobre o processamento e a potencialização das comidas, né, e exatamente isso que a gente vai dar uma trabalhadinha aqui no início desse episódio aqui, e talvez a gente dê uma saída da casa pra ver alguma coisa lá fora, não sei bem o que fazer ainda. Bom, vamos lá, vocês lembram que no episódio passado eu trouxe a frigideira? Acho que eu coloquei por aqui em algum lugar, eu acho que eu já tinha uma frigideira aqui, pra falar a verdade, aqui ó, a frigideira, vamos puxar ela pra mão aqui, né, já foi de propósito, não foi no episódio passado que eu peguei, foi no retrasado, né, foi no retrasado. Eu trouxe ela pra cá, porque a gente ia dar uma trabalhada na potencialização dos alimentos, deixa eu tirar aqui o peixe do congelador, né, o Lúcio aqui, é, vamos mandar ele, o fogão não dá pra pôr ele, tá, não cabe ele no fogão, porque ele é muito grande, ele pesa 13.46, e o fogão só vai até 10, né, então não tem como colocar o zagueiro aí. Então vamos passar ele aqui pro, pra esse armazenamento aqui, né, pra ir descongelando. Eu preciso do que pra trabalhar com alimentos, né, eu cheguei a falar da filetagem, né, então a gente precisa pelo menos de uma faca, vou pegar essa faca de caça aqui, vamos trazer ela pra cá, pra mão, acho que eu tenho mais uma por aqui em algum lugar, já vou deixar ela lá perto lá também, que aí a gente vai trabalhar com essas facas, cadê, 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 não, só tinha uma mesmo? Deixa eu ver, acho que só tinha uma mesmo, né, aqui não tem, e aqui nós temos, também não tem, mas eu quero essa pimenta aqui, que também vamos potencializar com temperos, né, eu não vou ficar me aprofundando, tá, não é um tutorial de como cozinhar e tal, mas eu vou explicar pra vocês o básico da comida e como potencializar um alimento pra que você tenha o melhor que ele pode te dar sem dar muitos debuffs, né, porque vocês percebam que o Lúcio, ele tá descarregando, ele tá descongelando aqui, deixa eu acelerar o jogo até ele descongelar completamente, acelerar aqui, ó, voltando e pimba, beleza, tá descongelado, agora com ele descongelado a gente pode filetar esse peixe, então eu vou, isso aqui vocês já viram fazer, né, ele pesa 13.46, vou clicar com o botão direito aqui e vamos fatiar o filé dele, ele vai transformar o Lúcio em dois filés de mais ou menos 50, né, porque é metade, ele divide o peixe em dois, ó lá, dois filés, o peso total caiu pra 12.11, mas mesmo assim é muito pesado, se eu fosse levar um filé desse aqui de cada, vamos arrastar ele agora pro refrigerador, os filés aqui, ó, vamos deixar eles no refrigerador, pronto, aí, muito pesado, né, mas agora a gente tem dois filés de seis e eu posso colocar esses filés diretamente no forno, né, um por um, pra cozinhar e tirar o que esse filé tem de melhor, porém, né, existe uma outra mecânica, né, aí um pouco mais avançada aí no jogo, que é exatamente a potencialização dos alimentos. O que eu quero dizer com isso? Bom, o filé de peixe eu posso simplesmente pegar 56 quilos dele aqui, agora eu colocar no forno e cozinhar, ele vai potencializar, né, ele vai aumentar a quantidade de alimentação que ele me dá e até mesmo que eu não posso comer ele cru, né, senão eu vou morrer, né, meu personagem vai morrer com certeza se comer ele cru, quando tá escrito nocivo se comer do cru, quer dizer que você vai morrer, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui dois exemplos aqui pra vocês aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o queijo processado podre e eu tenho o limão siciliano podre, eu posso comer, não tem problema, eu posso comer esses dois aqui, eu não vou morrer, não tá escrito que é nocivo, a água também, ela tá escrito lá, quando ela tá imprópria pra consumo, ela fica escrita, então se não tiver escrito nocivo se comer do cru, você não vai ter problema nenhum, tá, você vai ficar meio mal ali e tal, pode até chegar a ficar doente assim, tá, mas comer alimentos podres não quer dizer que você vai realmente morrer, tá, depende da quantidade, por exemplo, se eu fizer um sopão gigante e, sei lá, o que mata 80 de fome, esse sopão estragar e eu comer ele todo estragado, provavelmente vai ser o suficiente pra me deixar doente e chegar ali na beirada da morte, tá, mas aí depois ele vai se recuperando, né, mas se você comer alguma coisa que realmente tá escrito que é nocivo se comer do cru ou tomar água envenenada, aí você vai ter um problema sério, você provavelmente vai morrer, o meu personagem vai morrer, né, porque ele realmente tem estômago fraco, então ele vai morrer, mas se eu comer aquele queijo, aquele limão, eu não vou morrer, tá, quero só deixar claro isso pra vocês, eu vou realmente, talvez dê um probleminha aí, eu cheguei a ficar doente, mas não vai avançar muita doença não. Então vamos lá, depois que o peixe tá filetado, o que a gente pode fazer com a grelha aqui, né, tem a grelha, tem a frigideira e tem a panela pequena, né, se você clicar com o botão direito nela aqui, ela vai aparecer uma opção aqui pra gente aqui, ó, de criar stir fry, o que que é isso? Isso aqui, ó, é o seguinte, ele vai pegar 15 de alimentação de um filé de peixe, vai picotar com a faca e vai colocar aqui, ó, vou fazer isso agora, cliquei, mas reparem no detalhe, tá, os dois filés pesam 6 quilos, tá, os dois filés pesam 6 quilos, e eu acabei de tirar desse filé aqui 15 de alimentação, ele vai jogar pra lá de volta, ele tirou 15 de alimentação desse filé, mas reparem no detalhe importante, tá, o peso continuou o mesmo, mesmo a gente removendo 15 de alimentação, o peso continuou o mesmo, porém, se formos lá na frigideira, vocês vão ver que a frigideira aumentou de 1,2 kg para 1,320 kg, então isso quer dizer que a gente aumentou 120 gramas o peso dessa frigideira, tá, então se eu clicar com o botão direito aqui e adicionar mais uma vez o peixe cru, quer dizer que vai pra 1,44, né, então a gente tá reduzindo muito o peso do filé, fatiando ele e colocando na frigideira, ó lá, agora ele foi pra 1,44 e ele mata 30 de fome e diminui 5, eu posso colocar mais uma vez, Marcelo? Pode, clica com o botão direito, clica aqui, peixe cru, eu acho que talvez agora adicionando o terceiro ingrediente, a gente já veja um detalhe aqui, vamos ver, vamos ver, ó, vocês repararam que não tá dando mais o bônus de felicidade? É, o bônus de felicidade não tá dando mais, por quê? Porque a gente tá tornando a nossa comida muito, como é que eu posso dizer? É, não chamativa, a gente tá usando o mesmo ingrediente sempre e tá se tornando uma comida chata, né, ela mata a fome da mesma forma, mas ela se torna uma comida chata, se eu clicar com o botão direito e adicionar mais uma vez, vocês vão perceber que ela vai me dar tristeza, eu vou adicionar aqui mais peixe, ó, mais 15 de peixe, filetou, ó, colocou, ó lá, adicionou tristeza, eu posso colocar até 6 ingredientes, tá, eu posso colocar até 6, ó lá, já, ela já vai começar a me dar tristeza, porque eu coloquei 4 filé fatiado, é uma comida que não tem graça, entendeu? É uma comida que você não come com os olhos, e como é que a gente pode fazer pra resolver isso? A gente pode, é, colocar tipos de alimento diferentes, proteínas diferentes, né, no, nesse stir fry, e a gente pode temperar também, então eu posso clicar com o botão direito aqui, e adicionar o tempero, ó, adicionar condimentos, o que que vai acontecer com isso aqui? Eu vou gastar 1 da pimenta, ó lá, gastei 1 da pimenta, tá, pra temperar aqui, e aí o que aconteceu? Diminuiu a tristeza um pouco, 2, né, porque não tinha jeito, e o tédio vai diminuir, eu posso adicionar a pimenta mais uma vez? Vamos lá, vamos adicionar a pimenta? Não, não posso, porque eu já adicionei esse tempero, mas eu poderia colocar, acho que a mostarda, poderia colocar ketchup, sal, teria vários temperos aqui que eu poderia colocar pra ir melhorando esse prato, tá, mas como a gente não liga pra tristeza, pra tédio, essas coisas, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar ainda mais um filé aqui, vamos deixar o bichão parrudo, vamos deixar esse pratão aqui no esquema, ó lá, agora ele mata 75 de fome, e dá mais 18 de tristeza, eu tô ligando pra tristeza? Claro que não, posso colocar mais um filé? Claro que posso, eu posso colocar 6 proteínas no prato, então vamos fatiar de novo, e agora eu consegui colocar aqui nesse prato aqui, 6 partes de um filé, tá, que no total dava 12 quilos, no total ele tava dando 12 quilos de filé de peixe, eu consegui transformar ele em 1.92 quilos, matando 90 de fome, mas tem um detalhe, ele ainda tá cru, eu vou pegar ele, eu vou colocar ele no fogão aqui agora, e vamos ligar o fogão, ó, e aí eu vou acelerar o jogo aqui, pra gente ver ele cozinhar rapidamente, né, clica com o botão direito que para na hora, tá, a velocidade do tempo para na hora, mas você tem que tirar daqui, ó, quando ele cozinhar o que vai acontecer? Com a fome, 116 de fome, menos 2 de Ted, mais 25 de tristeza, a tristeza foi o debuff que a gente adquiriu, por ter, é, repetido muitas vezes o mesmo ingrediente, né, agora eu vou arrastar essa frigideira, pra minha mochila, tá, se não me falha a memória, é, o alimento, depois que você cozinha ele, a frigideira aqui, ela dura, eu acho que 4 dias, é, como fresco e cozido, e depois eu acho que ela dura ainda mais 4 dias, até apodrecer, tá, ela ainda tá cozinhando, tá, ela tá, enquanto ela estiver vermelha ali, ela tá cozinhando, então ela vai aumentando a barrinha de queimado, então toma muito cuidado, pra não deixar, pra tirar do forno, quando estiver muito perto do queimado, arrasta direto pra geladeira, ou pro freezer, pra parar o cozimento mais rápido, pra parar na hora, olha lá, parou, e aí agora eu tenho uma frigideira, que pesa menos de 2kg, que mata 116 de fome, com isso aqui, eu fico, eu ando com isso aqui na mochila, sei lá, 2, é, eu mato minha fome durante 4 dias, tranquilo, com isso aqui, então vocês reparam, como é muito importante você utilizar as técnicas, deixa eu desligar o forno, né, como é muito importante você utilizar, as técnicas, é, de culinária, pra você potencializar o alimento, diminuir os debuffs, e ainda sobrou peixe, tá, não esqueçam que sobrou peixe, sobrou ainda mais uma, mais 2 de 7, ó, então eu ainda posso fazer ainda mais uma frigideira, com 15, e botar ela pra assar, então eu potencializei demais, a quantidade de comida, que aquele peixe me deu, então vocês reparam agora, que eu realmente alcancei aqui, a autossuficiência da alimentação, porque eu levo essa frigideira aqui comigo, tá, vou lá pescar, faço uma fogueira, lá do lado da pescaria, lá do lado, lá do lado mesmo, faço uma fogueira, é, levo uma vasilha d'água, pra ficar esquentando a água que eu vou beber, eu pesco peixe lá, até não ter mais onde enfiar peixe, posso largar no chão, e depois eu levo tudo de uma vez, dou um jeito e tal, mas, a partir desse momento, a partir do momento que a gente entra na pesca, né, nós alcançamos a autossuficiência de alimento, porque mesmo que entre o inverno, tá, você consegue armazenar comida o suficiente, pra passar o inverno inteiro, se eu não me engano, tem um mod que, que você pode ressecar a carne, né, você pode fazer carne seca, né, então agora, a gente tem aqui, é, um filé de peixe, né, dentro da frigideira, que mata 116 de fome, então a gente não precisa comer ele inteiro, a gente pode ir comendo ele, de um quarto e um quarto, né, que ele vai matar ali, 25, né, 16, vai dar 8, 4, 29, vai matar 30 de fome, quase, cada um quarto desse aqui que eu comei, então a gente pode deixar a nossa barra de fome aqui, chegar até 30, até 70, desculpa, na verdade, e comer, que vai matar a fome totalmente, tá, então eu vou comer já agora aqui, ó, vou comer um quarto, dessa frigideira aqui, tá amassando, tá levando pra mochila, né, tá levando pra mão principal, agora ele tá amassando, o meu, olha lá, onde foi parar a fome, e agora eu posso voltar ele pra mochila aqui, né, vai diminuindo o peso conforme vai comendo, mas olha a redução de peso que teve por filetar, fatiar e colocar na frigideira pra cozinhar, é claro que a gente tá carregando o peso da frigideira, que é 1,2 kg, mas não faz nem, não faz nem cócega se fosse carregar, por exemplo, o filé de peixe, entenderam a diferença? Esse é o grande macete aí da culinária, no Project Zumboy, de conforme você vai aumentando o nível, suas comidas vão ficando mais saborosas, né, mais deliciosa, você diminui mais a tristeza, diminui mais o tédio, depois você pode incorporar alimentos podres na sua comida, sem debuff, tá, mas basicamente era isso que eu queria passar pra vocês no início desse episódio, deixa eu puxar essa pimenta pra cá, pra parte dos condimentos, tá, é muito importante você fazer um setupzinho básico desse aqui, quando você for começar a cozinhar, deixar a geladeira próximo do fogão, com pelo menos um balcão, e de preferência com acesso à água, né, mas como eu não posso mexer no momento na parte da água, por enquanto é que tá bom, eu tenho acesso à geladeira, ao freezer, um balcão pelo menos onde eu vou guardar todos os alimentos, depois eu vou tirar essas coisas daqui, né, aqui eu só vou colocar alimentos, e aí a gente vai poder processar aqui temperos, alimentos, tudo ao mesmo tempo, sem precisar sair do lugar, tá, quando você abre aqui o menu de fabricação com o B, na parte de culinária aqui, você vê tudo que tá disponível pra ser feito, olha lá, e a única coisa que eu tenho disponível pra ser feito aqui no momento, é esvaziar a grelha de ferro, que é claro que eu não farei, beleza, então era isso que eu queria passar pra vocês aqui no início, que essa vai ser basicamente a nossa nova forma de alimentação, tá, inclusive a gente pode criar, fazer isso também com as sopas, tá, tem a, a panela, né, e a gente pode fazer isso com as sopas também, fazer panelões de sopa aí, que matam muito a fome, elas são ótimas pra deixar na geladeira, pra gente depois requentar e comer, tá, elas não são muito boas pra carregar não, mas uma frigideirinha caprichada dessa aqui, é perfeito pra carregar, é perfeito, é muita alimentação por um preço, por um preço, né, um debuff de peso muito baixo, beleza, vamos lá, deixa eu comentar com vocês algumas coisas aqui, é, eu vou passar o filé pro congelador, passar ele pro congelador aqui, acelera, 1h40 da manhã, tranquilo, eu tô pesado porque eu tô carregando um monte de tranqueira aqui, deixa eu passar essas coisas pra cá, apá, tudo isso aqui menos o taco de beisebol, é que eu tô carregando 10, corda improvisada, né, isso aqui pesa pra caramba, aí, pronto garoto, agora sim, perfeito, se vocês repararem, né, alguém já deve ter percebido aí, logo de início, eu coloquei o mod de ver como é que tá a durabilidade do equipamento aqui embaixo na barra aqui, tá, mas eu queria só dar um aviso, talvez muita gente não saiba, e eu descobri não, né, fiquei sabendo agora, que pra você carregar um mod num jogo já existente do Project Zumboid, deixa eu pausar aqui, né, pra você carregar um mod num jogo já existente do Project Zumboid, você precisa ir até o seu Save Game, no canto inferior direito ali vai ter um iconezinho escrito mais com uma reticências na frente, quando você clica nesse item, ele mostra pra você uma abinha ali pra você adicionar mods nesse Save, tá, então é separado por Save os mods do Project Zumboid, e fora isso tem um detalhe que eu também não sabia, fiquei sabendo agora também, que você pode criar um novo personagem no mapa, onde você já tem um personagem que ainda não morreu, que nem eu poderia criar um novo personagem aqui, nesse mundo aqui, do jeito que o mundo tá, do jeito que o Zé Ninguém já deixou esse mundo aqui, eu posso simplesmente ir lá e criar outro personagem nesse mundo, sem o Zé Ninguém tá morto, tá, então já fica a dica aí pra quem não sabia, porque eu juro pra vocês que eu realmente não sabia, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora, o que que eu vou aprontar? Beleza, vamos lá, eu acho melhor dar uma descansada, né, preciso dormir, é duas da manhã, não vou nem fazer exercício, vou dormir direto, porque já é duas da manhã, eu não quero que fique muito tarde na hora que eu acordar, ah, descansa, descansa, descansa mais, ih, rapaz, não descansou quase nada, sete e meia da manhã, é que também tava no talo a barra de cansaço, né, eu desliguei o forno, vamos lá, calma, tá, desligado, é, ah tá, a respeito dos mods, né, o mod aqui, eu falei pra vocês do mod que eu instalei aqui pra mostrar a durabilidade da arma, e consegui instalar, né, agora, né, por motivos óbvios, né, o mod que tem o kill count, né, que mostra a quantidade de zumbis que foram mortos pela, pelas minhas armas, né, pela minha mão, né, a quantidade de zumbis que foram mortos pelo, por fogo, e a quantidade de zumbis que foram, nossa, minha calça tá muito zoada, e a quantidade de zumbis que foram mortos por, é, atropelamento, né, então, assim que eu matar, começar a matar os zumbis, já vai começar a aparecer aqui já, né, por enquanto não tá mostrando ainda, é do que eu acabei de habilitar o mod, então era pra tá, sei lá, mano, quantos zumbis eu já matei por fogo aqui, mas foi muito, tá, vambora, vamos descer lá, que eu vou lá no galpão, continuar a brincadeira que eu comecei, né, eu preciso ver o que tem nas caixas que estão na parte de trás, então vamos lá na manha, na manha nada, dá um spinote aí, bora, depois eu mexo mais com as armadilhas, tá, é, a intenção de colocar as armadilhas ali perto da base, pô, cheio de zumbi aqui, era que, era que eu ia sair de perto da base, né, e depois ia voltar pra verificar as armadilhas, mas no final das contas, acabou não dando muito certo, deixa eu matar esses caras aqui, toma, toma, a katana é muito bom, pena que dura pouco, né, mas é bom que eu vou upando ela, né, tem mais? O que vocês doparam aí pra mim? Mapa de luz, já tenho, nada aqui, nada aqui, e nada aqui, né, é bom sempre dar uma verificadinha, sempre que puder, né, pra pegar uns medicamentos, toma, você droppou, nada, vem, olha, não morreu, olha, tá de sacanagem, olha, vindo zumbi por trás, então vocês são desses, toma, matar todo mundo aqui juntinho, e tá vindo mais, deixa eu ir pra cima deles, pra não perder tempo, ó, katana você só passa assim, só, só, lambendo só, não precisa nem se preocupar, toma, a faca de caça, começar a guardar elas agora, né, que a gente vai começar a usar elas bastante, provavelmente eu vou começar a fazer umas lanças também agora, então, tá frio, né, menos, quase menos 6 graus, ó, a katana tá, ainda bem ainda, gastei bastante agora, ainda não gasto, é porque é por chance, né, você tem a chance de perder durabilidade, e aí essa chance de perder a durabilidade, vai diminuindo conforme você vai aumentando o nível com a arma, basicamente é isso, vamos lá, vamos adentrar aqui, encher minhas garrafinhas d'água, né, tem água ainda aqui, não é que eu bebi tudo, né, ó, o zumbi me viu, tá com um macacão de fazendeiro, ixi, tá vindo mais, macacão de fazendeiro é interessante, toma, o que você tem pra nós? é, nada, aqui não tá vindo ninguém, não sei como eles me viram, tá, nossa, que delícia, matar no pisão pra economizar, nada, e nada, aquelas caixas ali, eu já consegui visualizar tudo que tem nelas, né, eu sei que tem uma machadinha aqui, né, alguém até comentou, Marcelo, você pode usar a machadinha pra cortar as árvores, putz, mano, não, não aconselho, tá, ela é uma boa arma, olha o zumbi vindo aqui, ela é uma boa arma de uma mão, né, ela é forte, tal, é rápido, ela tem um swing rápido, mas, é, ela é muito fraca pra cortar a árvore, tá, ela tem, ela é, é quatro vezes mais fraca do que o machado, machado normal, cadê o zumbi, olha que filha da mãe, veio lá por trás, e tem mais vindo, toma, tem mais vindo aqui, não, tem zumbi ali fora, mata, eu quero tentar acessar essas caixas do meio, essas que eu não tenho visualização, placa de metal, tem zumbi aqui? Tem, tem, lógico que tem, olha o pânico subindo, olha aí o peio, laminas longas, nice, e por incrível que pareça, eu não tô perdendo durabilidade com, com a katana, é chance mesmo, tá, não tem nada a ver com o mod, tá, já já ela começa a perder bastante, mas, eu tô, eu tô dando sorte, na verdade, ó, essa caixa aqui do canto, essas duas aqui do canto, eu não tenho acesso a elas, ó, então, vamos tentar, liberar aqui, pra visualizar, o que que tem nessa caixa de cima, começa a jogar as coisas pro chão, e nessa de baixo, ó, um rastelo, vou desmontar, a caixa de cima, deixa eu ver se algum zumbi veio, deixa eu ver na esquina aqui, não, ninguém veio, e desmonta agora a caixa de baixo, beleza, vamos ver o que tem nas caixas do canto agora, essas estavam inacessíveis, né, um óculos, uma barra, pá de jardinagem, nessa aqui da diagonal, máscara de pó, e cima dela eu não tô conseguindo ver, aí, chave de fenda e máscara de solda, interessante, aí vamos subir mais um pouco, e aí eu tenho que visualizar essas três aqui, então, preciso tirar essas caixas aqui do caminho, tem nessa caixa aqui em cima, que eu não consigo ver a de trás, ó, que eu consigo desmontar aqui, pé de cabra, chave de tubo, vou precisar fazer a parte do encanamento, né, mas eu já tinha chave de tubo descoberta, tá vindo alguém, tá vindo, tá vendo como eles vêm, é só fazer barulho que eles vêm, ó, uma, easy, a katana, ó, ela diminuiu, aí mostra aqui quando diminui a durabilidade, esse mod que faz isso, é só visual, tá, é só visual, inclusive o mod de mostrar o kill count aqui, ó lá, agora ele tá mostrando, já matei 913 na arma, zero no fogo e zero no carro, lá, vamos continuar aqui, deixa eu ver se eu, aí, alcancei aqui o cantinho, temos aqui o martelo, cano de metal, nada aqui, e nessa caixa aqui de cima, aqui que tem, deixa eu olhar essa caixa de cima, aqui, nada, beleza, vamos para as próximas, aqui eu não consigo entrar, então, para eu visualizar essas três, eu tenho que quebrar a caixa que tá aqui atrás, só que tem, um monte de tinta dentro dela, deixa eu ver se eu desmonto ela agora, aí, boa, nice, consigo entrar aqui agora, consigo, saco de gesso, saco de gesso, martelo, ferramenta não falta, pé de cabra, rastelo, regador, opa, o regador aí, o que mais, essa caixa de cima aqui, o que nós temos, não consigo visualizar, aqui, nada, e aí falta, essas últimas duas aqui, para olhar, na verdade, falta só essa aqui, essas duas aqui, eu consigo olhar, eu não queria fazer barulho aqui, nesse ponto, porque aqui tem essa janela aqui, e os zumbis vão acabar ouvindo, mas, paciência, quebra aqui, veio alguém, não, mas tá vindo, tá, certeza, veio alguém, ainda não, ah, droga, tinha que tirar essa aqui também, a chave inglesa, rastelo, chave inglesa eu já tenho, rastelo também, desmonta essa aqui, vamos ver o que tem aqui, nada, e nessa aqui, de cima dela, placa de metal, tá, beleza, aqui eu já visualizei tudo, não tem nada que realmente, me interesse muito, essas daqui, bomba de ar, pé de cabra, serra, uma foice, manchada, lá em cima, capacete de proteção, ok, chave de fenda, saco de cascalho, posso esvaziar, né, o saco de cascalho, se eu clicar com o botão direito aqui, ah, não dá, achei que dava, pra virar saco normal, ah não, o saco de cascalho é pra fazer o concreto, né, aqui nada, ó o machado, aí, pô, tinha um machado ainda aqui, venha, agora eu posso cortar árvores de novo, tranquilão, nada aqui, quero acessar a parte do meio ali, acho que a melhor maneira é limpar esse caminho aqui, jogar tudo no chão, desmontar essa caixa, meio dia ainda, vamos dar uma conferida nas redondezas, antes de continuar o desmanche, machado novinho, show de bola, tá tranquilo, ó, semente, semente de rabanete, semente de tomate, vamos continuar desmontando aqui, o que tem aqui em cima, eu quero entrar aqui, pomba, deixa eu clicar nessa caixa aqui, maldito, aí, joga a tinta no chão, joga a serra no chão, tudo que tá no chão não desaparece, só desaparece se o zumbi, é, se for o zumbi, né, se morrer, dentro do zumbi, o zumbi desaparecer com as coisas dentro, aí já era, tranquilo, alguém, vocês veem a tranquilidade da katana, né, a katana permitiu que eu limpasse tranquilamente aqui, e agora a gente pode simplesmente brincar aqui, ó lá, você tá vendo como eles vêm? Tem que ir desmontando, ó lá, pior que agora eu tô bem cansado, e eu vou ficar gastando minha katana aqui à toa, uma da tarde, ah, mano, eu não vou voltar, que senão vai começar a movimentar a movimentação de zumbi, então deixa eu matar mesmo, pronto, garfo de jardinagem, vou arrastar pra mochila, sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de trazer a marreta, pra quebrar a escada, mas tudo bem, tinha mais um, não tinha? Ou eu tô maluco? Tô maluco, vamos lá, deixa eu me enfiar nesse buraco aqui agora, e saber o que que tem aqui, beleza, eu sei que tem semente aqui, rastelo, vassoura, placa pequena, machado de lenhador, melhor ainda, melhor ainda, vem pra mochila, agora sim, agora a gente tá brincando, ok, nessa caixa aqui, saco de cascalho, em cima dela, nada, e aí, ficou ruim de visualizar essas outras caixas aqui, né, se eu entrar aqui no meio, eu consigo visualizar tudo, se eu entrar aqui, eu tenho acesso a todas as caixas, deixa eu ver o que que tem nessa daqui primeiro, tábua e prego, tábua e prego, prego não vai faltar, né, já perceberam aí que prego realmente, olha ele vir, olha como ele vem, vem pro pai, toma, ó, que beleza, catou no, no gogó, vamos entrar aqui, é, dentro dessa caixa não tem nada, embaixo dela, mais um pacote de semente, mano, tô tranquilão aqui, dá pra começar a horta, assim que começar a chover, né, vamos desmontar as caixas, uma, lembrando que só dá pra desmontar de cima pra baixo, verifica se tá vindo zumbi, desmonta a última, duas e cinquenta, putz, tá muito cedo ainda, preciso ficar por aqui ainda mais um tempo, já posso comer já mais um quarto da, ó, o zumbi vindo, opa, com a mochila, interessante, interessante, apesar de eu já ter essa mochila pra carregar na mão, o problema de carregar na mão é que você não consegue usar a corda, né, você perde o equipamento, né, ele fica no chão, tem alguma coisa na mochila? Não tem nada, ó, tá de macacão, hein, é fazendeiro, pode ter semente, é, tem nada, mais alguém? Deixa eu tirar isso aqui, não, mais ninguém, vamos lá, vamos enfiar aqui agora e descobrir o que tem nas outras caixas, nada aqui, ferra-chave de fenda, saco de gesso, lá em cima não tem nada, no meio não tem nada, aqui embaixo barra de metal, saco de concreto, nada, barra de metal, máscara de pó, e eu acho que é isso, né, já consegui ver o que tem em todas as caixas, aqui também eu já visualizei tudo, ainda bem que achei dois machados, em terasso, um deles é de lenhador, bem legal, luva sem dedo, luva de mendigo, né, ó, consigo clicar naquela caixa lá em cima, não, mas eu já tenho acesso a ela, essa aqui tem o que? Barra de metal, saco de gesso, placa de metal, nada, embaixo dela, saco de cascalho, e embaixo dela, coisas de solda, beleza, já consegui ter visualização de todas as ferramentas que eu tenho disponíveis aqui, inclusive duas muito importantes, pra gente começar a brincadeira, é, tô com sede, tem água ainda aqui, ou gastei tudo? Nada, e nada, preciso ir lá buscar água, buscar água, uma corridinha aqui, e vambora, 3 da tarde, dá tempo de ir lá pegar água, eu queria mais uma panela, eu acho que, onde é que tinha panela? Lá na fazenda, lá, né, onde eu encontrei essa mochila, tinha lá um, uma panelona de sopa, né, deixa eu puxar pra cá, o cutelo também, já era pra tá comigo, panelona grande, e a garrafa, vazia, vou encher tudo de água, e trazer, aí, boa, preciso de mais um, mais uma panela, seria bacana, o bicho, estão tudo aqui, tudo na maldade, toma, olha, mesmo cansado, você é louco, minha katana, não acredito, toma, venha, coisa linda, olha, que arma, dá pra encontrar mais katanas, tá, nas casas, vai ser muito difícil encontrar, né, porque o, o mapa, né, desse desafio, ele é configurado pra loot, extremamente raro, é, mas, se ficar rodeando, andando por aí, pelas hordas de zumbi, você encontra katana relativamente fácil, espetada nos zumbis, né, relativamente fácil, se for comparar com a chance de encontrar na, deixa eu pegar água rapidão, se for comparar com a chance de encontrar na, eita, nas casas, vamos lá, deixa eu descer lá rapidão e pegar água, ô galera, esqueci de soltar a pausa aqui, do, da gravação, é, eu tava comentando aqui sobre, as garrafas d'água, né, que eu tava, esquentando aqui, eu já desliguei, já o forno, né, que, a garrafa de plástico, com água, você não consegue descontaminar a água, tá, mas na garrafa de whisky, você consegue, direto na garrafa de whisky, se ela tiver com água contaminada, você consegue arrastar ela pra cá, pro fogão, e, descontaminar essa água, direto na garrafa de whisky, tá, essa aqui, eu tenho que despejar ela na panela, depois, pra poder fazer a descontaminação dela, tá, mas as duas aqui, que eu enchi de whisky aqui, direto no forno, já resolve, beleza, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, acho que eu vou buscar outra panela, pra encher d'água, né, quanto mais eu tiver aqui guardado, melhor, até a gente resolver esse problema da carpintaria, fazer a escada, e fazer todo o encanamento, né, fazer mais reservatórios de água, porque um só é pouco, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, e aí What's in the end?